E aí, por causa disso, não sabia se os óvulos dela iam voltar a funcionar com perfeição e nem se eu ia estar potente a hora que voltar, entendeu? Então, pra isso, eu tive que fazer o exame de esperma pra deixar o meu filho ali. Então, não era uma punheta qualquer, era a punheta do meu filho. Faz sentido. Aí você não pode gozar a venagrete num momento desse. Senão vai nascer um emoji, tá ligado? Não tem? Vai nascer um meme. Aí, o que eu fiz? Gozei pensando no Rodrigo Hilbert, pra ser perfeito. Vai nascer um puta bebezão forte. Vai construir, mano, um prédio.